E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera pela primeira vez no canal estou trazendo a Island aqui do Roblox. Esse game que parece ter uma cara de ser de sobrevivência, eu estou bem curioso pra estar jogando ele porque ele tá ali nos populares quase ficando na primeira colocação. Vi alguns inscritos, um aqui outro ali recomendando ele falando que ele é legal, então estou aqui hoje para testar ele pra ver se é realmente isso que a galerinha está falando aí né. Então galera, temos aqui a área de customização que é onde a gente entra aqui, já dá de cara com isso daqui e vocês podem analisar que temos aqui como escolher algo que vai nos proporcionar uma vantagem ou não. Temos aqui mais 25% de HP, mais 50% de fome, mais 50% na sede e mais 20% na energia e no nosso sono ou na dormida. Temos duas opções aqui pra estar jogando, você pode jogar o multiplayer ou o single player, normal mod, legal. Aqui temos a área de customização, vamos ver, parece que não temos muitas opções, então eu costumo colocar aqui o Super Saiyajin, camiseta vermelha né, padrão Godenote e faltou só uma toquinha né. Mas, vamos lá galera, eu acho que vou começar hoje de jogar o multiplayer pra ver e se vocês curtirem bastante e seitarem o dedo no gostei, aí eu trago o single player, até rimou né, que coisa bonita. Eu vou escolher aqui galera, vamos ver, eu não sei se a fome é algo que a gente vai passar lá ou se HP seria interessante ter. Então, vou deixar o HP, porque sabe como que é né, ter mais vida é sempre bom né. Então, a gente vai aprender agora como jogar, parece que o mapa não... Olha só, nossa, isso me lembrou The Forest. Ai meu Deus do céu, que que foi isso mano, o cara apareceu assim do nada. Olha que legal mano, isso daqui lembra muito The Forest, lembra muito. Então, se ele lembra The Forest, a gente aqui talvez tenha que achar o machado aqui, não é? Aquele machadinho que fica bem aqui. Ó, o cara achou ele eu acho. Vamos ver se a gente acha também. Aqui não tem nada. Ele tá cheio de coisas né. Deixa eu ver. Opa, apertei F e ligou aqui o meu flashlight. Tá, eu tô apertando os números aqui pra ver se eu pego o machado. Vamos apertar aqui. Eu não me recordo muito bem as teclas. Ah, apertando M. Apertando M não, deixa eu lembrar aqui. Ó, o B é a área de build, certo? A área build que nós temos aqui ó. No caso, as blueprints, vamos assim chamar, que nós colocamos e depois precisamos. Quer ver ó. Vou clicar... Tá, eu não tenho os recursos, tá? Deixa eu apertar B pra sair. Pra abrir o inventário. Como foi que eu fiz? O G galera, o G. Temos aqui um celular. Ride click on itens, craft recipes. Tá, se eu tiver as receitas, eu clico no botão direito pra gente fazer o que a gente precisa. Então temos aqui o machado. Ó, toda vez que a gente bate... Deixa eu ver. A gente ganha aqui um tronco. Vamos ver. Ó, beleza. Ah, não é tão difícil não galera. Então é bem facinho de se jogar. Nossa, legal meu. Nossa. The forest mesmo. Olha só. Temos aqui a Mary Gold Knot. Entendeu? Mary Gold Knot. Como que faz pra pegar? A gente só clica. Eu acho que ele comeu aquilo, né? Porque a nossa fome ali, eu não sei se vocês analisaram. Ele deu uma enchidinha ali. Porque é assim, né? Aloe Vera. Eu tô comendo tudo, entendeu? Aqui é assim galera. E você tem o seu level. Eu não sei se o seu level ele aumenta conforme você vai fazendo construção. Mas nós já estamos aqui, ó. Coisas químicas, né? Vamos pegando galera. Recurso aqui. Como a gente não sabe ainda. A gente está em um mundo. Em uma ilha na verdade. Que desconhecemos. A gente vai pegando. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá vindo pra cá. A gente pode comer. Colocando o mouse em cima. A gente pode ver a descrição. Ele dá mais HP. Mais 15%. Mais 5% da sede. Mais 40% da fome. Interessante. Então isso ajuda bastante. Tanto na sede e na fome. Mas tem alguns que ajudam mais na fome do que... Olha, consegui alguns sticks. Cara, sensacional, cara. Sensacional. Espero que esse jogo aqui se desenvolva bastante. Porque a ideia dele é boa. The Force foi um jogo que quando chegou. Ele chegou em Alpha, né? Ele chegou em pré-Alpha. Foi pra Alpha. Não sei se está em Alpha já. Mas... Tem um porco aqui. É um porco mesmo, cara? Apertando Shift você corre. Vamos pegar aqui. Uh, temos comida. Temos comida já. Tá, mas podemos assar isso pra dar mais... É... A enchida ali na parte da fome, né? Não vamos comer isso cru. E pra fazer a fogueira, galera. A gente costuma pegar bastante stick. E pedras também. Se eu não estiver enganado. Só que eu não achei pedra ainda. Então, eu acho que essas pedras aqui... Se a gente colocar a picareta... É uma picareta pequena. Acho que a gente consegue pedra daqui, certo? Não. Nós atravessamos essa pedra. Então, parece que temos que encontrar uma pedra específica. Então, a gente vai aprendendo juntos. Enquanto isso, eu vou pegando os sticks. Se eu não estiver enganado, galera. Eu não sei como que é aqui. Mas... Olha, Uniquip Fast. Ah, aqui temos a build. Tá, inventário. Nossa, tava na cara do Gol. Ele eu não tinha visto, né? Mas, apertando o T, você... Tira, né? O que você está na sua mão. Pra você ficar mais rápido, ó. Por exemplo, ó. Ou não, né? Nossa, eu pisei nessa... Olha só que legal! Olha, eu posso ver meu corpo. Eu achei que eu ia passar nessa grama aqui, ó. Ia aparecer um Pokémon. Se você também achou... Nossa, eu tô level 9? Oh, caramba! Achei que era mais difícil. Mas, pelo jeito... Foi bem fácil, né? Será que a gente consegue alguns sticks aqui? Ou bambu? Não, né? A gente tá conseguindo bastante coisa química. Será que tem aqueles canibais lá? Que tem no The Force aqui também? Se tiver, o bicho vai pegar, né? Deixa eu ver aqui na área build. Ah, nós precisamos só de sticks, galera. Eu pensei que a gente ia precisar... Também de... Deixa eu colocar aqui. Beleza. Eu achei que a gente ia precisar também... Como que faz pra gente... Como que faz pra gente cozinhar ainda? Será que tem essa poção já? Vamos ver. Eu já tô cheio. O que é isso aqui? Eu tenho coisas químicas que eu não sei pra que serve. Deixa eu ir aqui em build. E ver o que a gente pode estar fazendo. Ah, é só colocar o mouse em cima, galera. Você não precisa ficar clicando, não. Ó, tem algumas coisas ali que a gente pode construir, mas não tem imagem ainda, eu acho. Que é a casa na árvore, parece. 115 logs. A gente precisa dos recursos. O que é isso aqui? Wooden frame. Ah, não é tão caro não, viu, galera? Porque aqui vocês sabem que é bem fácil da gente conseguir esses recursos, né? Eu achei que a gente ia precisar... O que é isso? A opção dormir? E agora? Como que a gente dorme? Vamos apertar Z. Será que eu preciso de uma cama? Pera aí. Deixa eu ver isso aqui, meu. Vamos ver se a gente acha uma cama aqui. Ah, talvez a gente precise de uma cabine, né? Uma casa, talvez. Eu vou fazer uma cabine pequena. Eu posso fazer? Ó, vamos beber água aqui, ó. Que aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó. É igual o The Force. Você vai pra perto do laguinho e você recupera a sua sede, meu. Legal, meu. Parabéns aos criadores. Não sei se é BR, não sei se é americano, mas olha... Tá de parabéns, meu. É um jogo que se eles manterem assim vai ficar viciante igual o The Force. E The Force, ele se tornou muito mais divertido agora. Porque tem multiplayer, né? Porque eu fiquei sabendo que tem um multiplayer. Então você pode se divertir com seus amigos. Tá falando que eu preciso dormir. Então eu preciso construir. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Eu tenho 12. Eu acho que a gente pode já fazer... Ah, eu preciso só de mais um. Vamos fazer essa cabine menor aqui. Aqui, ó. Essa daqui. Pronto. Eu vou colocar aqui. Exatamente. Mas, meus amigos, o negócio tá bom mesmo. Tô falando. Temos aqui a nossa casinha. O pôr do sol. Tem até um... Quem é você, amiguinho? Você é um alce? Ou você é um servo? Parece ser um alce, não é mesmo? Você parece ser um alce, não é mesmo? Vamos pegar essa comida. Porque a gente precisa também se alimentar, não é mesmo? Marigold. Será que isso aqui a gente atravessa? Então aqui a gente não precisa de pedra ainda, galera. Mas eu acho que vai ser implementado. Pra fazer mais sentido de nós fazermos... Ahn... Por exemplo... Será que vai vir bicho à noite? Porque eu lembro que os bichos apareciam conforme você ia jogando, né? Independente se era noite, se era dia. Ele vai aparecer. Eu só achei um pouquinho bugado. Na parte aqui da madeira. Mas se você achar o lugar certo. Você consegue tirar as madeiras, os troncos. Mas tem lugar, se você se aproximar muito, ele nem barulho faz. Se você ficar certinho, aí ele começa a cortar. Então se você não estiver conseguindo pegar madeira. Se afasta um pouquinho até você ouvir o barulhinho do ploc. 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 Puru, pulu, pulo. Ploc. Ploc. Entendeu? É isso aí. Aí você... Ué. Ué. Deixa eu dormir aqui. Será que amanhece? Se todos dormirem, será que amanhece? Não, né? Ahn... Como que tá aqui minha sede e minha fome tá tranquilo. Eu tô level 9. Tenho bastante alimento. Eu tenho 12, né? O que que é isso aqui, meu? Fire... Eita. Vamos tentar fazer uma combinação. Vamos ver. O que que é isso? Eu misturei duas... Isso não dá pra colocar. Eu tô ouvindo barulho... Tô ouvindo barulho de bicho? É isso mesmo? O que que é isso aqui? Que brincadeira é essa? Não é mesmo? Tá querendo obrigar? Mas eu acho que eu tô ouvindo coisa. Eu acho que é minha mente que tá tipo meio que assustada. Por causa dessa escuridão. E tá... Eu tô vendo coisa. Tô ouvindo coisas, né? O jogo ele é bem escuro, mas apertando F, você liga o seu flashlight, ele ajuda bastante. Ele dá uma iluminada bem legal, né? Eu acho que deveria ser implementado. Eu acho que vai ser implementado, na verdade. A localização da sua casa, da sua cabana, da sua cabine, o que você quiser chamar. Ela vai estar localizada, e quando você se afastar, a imagem vai ficando mais afastada. E quando você se aproximar, vai ficando maior, né? Eu acho que isso... Tipo assim, ó. Igual aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso daqui representa água. Então você sabe que aqui vai ter água. A sua cabine... O... Seria tipo aquele círculo com a casinha dentro, né? Pra quem joga aí The Forest, sabe muito bem como é. Que eu lembro que a última vez que eu joguei era assim. Você pode conseguir stick tanto no chão e também... Cortando, né? Aquelas mudinhas, aquelas árvores pequenas. E eu tô andando na nu... Opa! Opa! Conseguimos circuito, olha só. O que nós temos aqui? Ó. Reg... A gente pode selecionar? Menos 25. E se a gente... Opa! Olha só. Fizemos aqui um explosivo. Fire in the hole! Que legal, meu. Olha. Tem mais aqui. Tem um Hershel's aqui, cara. Vou até comer. Hershel's é Hershel's, né, meu? É gostoso. É gostoso pra caramba. A gente achou... Eu achei que não tinha isso. Olha, temos relógio agora. O que é isso? Dá pra fazer um explosivo? É isso mesmo? Tá. A gente tem que ir achando, né? Arrow... Podemos fazer flecha com stick. Podemos fazer aí um arco se nós tivermos corda. Só que pra fazer a corda eu acho que eu preciso achar a faca. Ou será que eu posso colocar um machado? Não. Eu acho que eu vou ter que achar a faca... Nossa, tomei um susto agora, meu. Eu acho que a gente vai ter que achar a faca em uma dessas coisas aqui, ó. Que a gente tá achando, ó. Medicamentos e tal. Então, provavelmente, assim como a gente achou o relógio, provavelmente o objeto que é a faca a gente pode achar também nessas maletas. Mas eu achei que não tinha essas maletas aqui. Então, o jogo realmente faz você querer explorar isso aqui. E você pode construir várias cabines apenas pra dormir. Legal, galera. Legal, meu. Deixa eu cortar aqui mais um pouco de madeira. Deixa eu ver quanto eu tenho. Eu tenho 16. Vou juntando aqui. Eu não vi nada de save, mas provavelmente o save vai ficar... Se você sair, acho que deve ser automático. Parece que eu estou level 9 infinito. E ali parece que tem água na frente, né? Vamos usar aquilo ali como um ponto que nós iremos agora. Ai, que susto. Meu Deus, tem bicho sim. Ô, bicho vindo, moleque. Ô, bicho vindo. Tem bicho sim. Eu achei que não tinha. Ainda bem que ele tá bugado ali, ó. Ô, louco, mano. Tô ouvindo barulho. Eu não tava ouvindo coisa não, galera. Eu só não tinha dado azar de achar esses bichos. Eu vou dar a volta. Eu não quero beber mais aquela água ali, não. Ele tava pelado lá dentro. E era verde ainda. Era o chureque. Era o juregue. Eu tenho certeza que era o juregue, mano. Era o juregue. Ei, juregue. Tá rápido. Olha aqui, eu sou palhaço. Sai daqui, seu palhaço. Sai daqui. Sai daqui, seu cachorro. Você tá querendo apanhar, cara? Você tá querendo sentir a força da minha machadada? Ai, parece que você não consegue pular, não é mesmo? Tá com medinho? Quer brigar, mano? Vem cá. Vem cá, mano, que eu vou te dar uma surra. Ele tá fugindo de mim? É? Você tá fugindo? Você tá fugindo de mim? Seu palhaço. Faleceu. Tô falando mesmo. Tá ousado esses monstrinhos aqui. Mandei ele pro pântano dele. Olha que bonito, né? Olha. Nascer do sol. Nossa, que bonito. Tá bem simples a textura, como vocês podem ver, ó. É um jogo que eles ainda vão atualizar bastante. Eu tô sentindo isso. E tomara que aconteça mesmo, porque vai ser muito legal. A gente pode agachar, porque eu quero pegar essa carne. Ele não tá pegando por conta da água. Deixa eu ver se consigo pegar agora. Não. Nossa, galera. Olha só, achei um sobrevivente aqui. Um sobrevivente. Quem é o nome dele? Vamos ver. Nossa, ali é o avião. Beleza. Parece que o mapa não é tão grande assim. Legal. Dá pra você jogar com os amigos. Vocês podem utilizar aqui o avião caído como um ponto de referência. Mas, possa ser que não seja o avião que eu saí também, né? Porque, olha só. Tem maletas aqui. E quando se tem maletas, tem felicidade. Porque podemos pegar circuitos, pegar coisas para crafts mais ousados, entendeu? Então, deixa eu pegar aqui. Moedas. Tem bastante maleta aqui. Será que a maleta que spawna para mim também spawna para eles? Eu tô precisando dormir. Será que eu posso dormir aqui? Não. Eu vou beber água. E eu vou construir outra cabine. Construir perto dos brothers aqui. Apertando R e segurando, você pode... É... Rotacionar a sua construção, né? Mas, galera. Sinceramente, eu gostei. Gostei bastante. Espero que tenha atualizações. E se tiver, galera. Falem aqui nos comentários. Na hora que sair a atualização, você já fala. Godenote. Teve atualização e tá mais legal ainda. Daí eu trago pra vocês mais um episódio. Se vocês curtiram esse episódio. Curtiram aí eu trazendo esse game que tá popular no Roblox. Larga aquele gostei. Não tenha dó. Dá o tapão do gostei aí. Sem dó, galera. Eu quero ver vocês aí apoiando. Da forma que vocês sabem, entendeu? Daquela forma mesmo. Daquela forma incrível. Deixa eu comer um pouquinho aqui. É um Hershel. Só pra ficar de boas. E é isso, meus amigos. Vou dormir de novo aqui. Pra ver se aqui vai ser o nosso novo save. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Um grande abraço. E... Falou!